É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo, paraquedindo em Boituva, dia de semana, porém a galera já está aqui se preparando para saltar de paraquedas, esse aqui é o Lincoln. Vamos que vamos, vamos dar marcha. Vai passar aí 30 minutos para frente aí, meu parceiro de aventura, né? É isso, vamos para cima. Bom, segundo salto, né? Segundo. E trouxe quem agora para ser o primeiro? Trouxe minha mãe, vamos ver se ela vai aguentar. Eu falei para ela que se falhar é uma vez só. Mas o presente do dia das mães está dado, e é radical, a mãe é radical. É o dia do aniversário. Olha aí, é teu aniversário. Quem vai pagar eu ou é você agora? Ah! Meu aniversário e dia das mães? Ela paga o teu salto do aniversário e ela paga o dia das mães, é isso aí. Fazer um rolo. Bem irmão, vamos lá, 4 quilômetros de céu maravilhoso para a gente. Acelerar. Espera a gente, vamos se jogar, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Resultamos. Bora! Vamos lá. Vamos lá. Bora. E agora vamos voltar, sabe como é que é? Já tem jeito. Deixa muita gente voltar aqui para a pera. Mais boa de avião não tem nada. Não tem nada. Como é que está? Está louco o bagulho, olha lá as nubes. É isso aí, olha, passamos das nuvens, tá tudo bonito pra gente saltar, hoje o palco tá sendo céu É isso aí, gosta de voar? Posso! Então aproveita e daqui a pouco a gente se joga Vamos lá! É isso aí, garoto! Aí galera, o aniversário aqui na área! Parabéns pra você! É uma lata que me dá! Muita felicidade! Muitos anos em vida! Aê, garoto! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.